Música Salve, salve galera, estamos aqui hoje timbrando um pack your chip pra galera que tem dificuldade aí, então se liguem aí, não é não Jeff? É isso aí, pra quem tá com dificuldade no oitavador, no shimmer, hoje vai acabar o seu problema com a válita, eu tenho certeza, hein? Manda a B, Dan Então, cara, vamos nessa Lembrando que se vocês fizerem esses timbres, eu mando depois, tá? Mas, o que eu falei, o mix, cara, é super importante, porque é onde você define o quanto que você vai pôr do efeito Então, ó, vou deixar uma quantidade razoável aqui, o pré-delay eu não deixo muito grande, porque se a gente põe muito, ele repete muita nota E o decay é o tempo que o reverb vai morrer Aqui, cara, esse high-end e o low-end é a quantidade de graves que ele vai ter Só que, sozinho, por si só, aqui, deixa eu ver um lance Por si só, o shimmer, às vezes, ele não responde tão bem Então, o que a gente faz? Vamos ligar um delayzinho junto Que tá aqui Galera que tá querendo tocar uma Gabriela Rocha Morada Hoje aí, ó, nos trend tops da igreja É isso aí que tem que usar, ó Se você não tiver o shimmerzinho aí, você tá perdido, velho A ambiência com as oitavadas dobradas A gente que tá na igreja, eu acho que a gente procura essa cereja no bolo aí, velho Tá bem bonito, bem definidas as vibrações finais do shimmer Cara, eu vou tentar bater mais um reverb junto Dá? Eu acho que ela não faz dois reverb, mano É esse som, velho Tá até arrepiado aqui, mano Bonito demais É estilo total, Matheus Ansato também, mano Faz aquele comecinho da bisol da Bila, vai ficar bonito aí também Qual? E só o da Bila que você fez aqui em dia comigo Tem nem mais Mas, nossa Eu achei bem legal, né Tá muito legal, mano Morada, tá ligado? Tá bem Eu achei também, mano Eu achei também, mano O lance do chord melody que você tocou É Nossa, velho Coisa mais linda, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Mas, cara Eu vou salvar Salva, salva Isso aí, mano Já tem o começo já E ainda que eu tô tocando Tava tocando rápido Tá vendo? Então, vocês podem, ó Só que esse delay dá pra aumentar ele mais, ó Saca só Ó Música Música Amém. 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 É isso aí? É isso aí, mano. Então, galera, se vocês quiserem esses timbres, me chamem aí e vamos que vamos. É isso aí. Shimmer, é nóis.